Esta história é fictícia com pessoas e eventos fictícios. 8 de junho de 1953. Mundo da beleza. Precisa de acessórios? Com cada palavra, meu coração esclarece. Se eu pudesse adorar essas linhas... Olha para aquela garota, você vê o que eu vejo? Torta doce. Olha aquela garota, ela está indo direto para mim. Olha para mim, Rita. Que tal mostrar só mais um pouquinho, hein? Ah, Zip! Homens gostam de imaginar, não de ver. Não, este aqui. Não vai ver nada hoje se continuar assim. Betty, conserta esta manga. Não tem nada de errado, Zip. Levanta só um pouquinho. É, assim. Grande diferença. Cada detalhe é importante nas minhas spin-ups. Por isso o Monty sabe que eu sou o melhor. Escuta só, esta revista vai ter um impacto do tipo. Para tudo, chame o médico. Muito dinheiro envolvido, meu amigo. Muito dinheiro. Tem outra carta de um fã de Bini, Rita. Cara, senhorita Flynn, obrigado por me responder. Eu coloquei a sua foto no meu armário hoje. Você é mais bonita do que as estrelas do céu. Ah, ele é tão gentil. Isso, brinca com o canudo. E como foram as coisas ontem à noite? Não foram. Ah, achei que tivesse um encontro. Eu também. O cachorro nem ligou. Ah, devia ter saído com a gente. Tem uns amigos do Zip na cidade. Esta noite toda? Dance com o sol, Cuco. Vamos ganhar o país. Minha revista vai ser lançada. Rita, querem você para a capa. Zip, você vai fazer a foto. A Rita. A garçonete que mudou a minha vida. A todos aqui. A única família que eu tive. Vamos pintar a cidade de vermelho. Vamos pintar a cidade de vermelho. Júlio de 53. Rita Flynn. Jones? Temos que achar outro bar. Eu já pensei em um. Que tal o Jones? A Rush está ali. Detetive Rush? Sim. Gus Medica. Desculpe, eu só posso vir a essa hora. Nos falamos no telefone ontem. Rita Flynn? Ah, claro. Ah, Pinab. Um homicídio de 53. Detetive Vellas, é parente, senhor Medica? Não, só um fã. A foto da Rita me fez suportar a guerra da Coreia. Meu neto acabou de ser mandado para o Afeganistão. Me fez pensar na Rita de novo. E esse livro saiu na semana passada. Ah, ela era um espetáculo. Tinha mais do que um belo corpo. O sorriso dela me dava esperança. O livro diz que é a primeira vez que algo da cena da morte da Rita é publicado. Algum idiota de dentro do arquivo deve ter vazado para a imprensa ter dado acesso à sua caixa. Sr. Medica disse que tinha novas informações sobre o caso. Eu tenho isso há mais de 50 anos. Eu comprei em 1955 num bazar das coisas da Rita. Não é uma foto como outra qualquer? Não, não, sou um colecionador. Essa é a única. Eu nunca vi outra igual. A mesma roupa? A mesma posição do copo na mesa? Foi o que eu reparei. A mesma roupa, tudo igual. Olha o gelo. Quase derretido na foto da cena do crime. Os jornais da época disseram que supostamente foi um invasor. Quem tirou essa foto? Tem carimbo de um fotógrafo. Vale como assinatura se conseguirmos ler uma nova testemunha? Quem montou a última pose da Rita? Arquivo morto. Garota pin-up. Versão brasileira. Vamos marrer. Rita Marie Flynn. Cresceu pobre em Tacônia. A mãe morreu cedo. O pai bêbado sumiu no mundo. É um bom começo de vida. Descoberta por um monte Moran, na loja em que trabalhava com a melhor amiga, Beth Sue Baker. Jefferson está tentando encontrá-la. Beth Sue. É anos 50, né? O vizinho de baixo ouviu um tiro às nove, correu, achou a corrente arrebentada e o corpo da Rita. Parecia uma tentativa de agressão sexual. Não acharam sangue nem semi, só a roupa rasgada. Denunciaram um agressor sexual na área, mas o cara nunca foi preso. Nenhum registro do fotógrafo misterioso. Queria tirar a foto e a Rita não. Ela coloca ele pra fora, e ele volta e entra sem bater. Um Webley 38 sem registro foi encontrado do lado de fora na chuva perto do prédio, compatível com a bala tirada do corpo da Rita. O Webley é fabricado na Inglaterra. O registro deve estar lá. Vale investigar. Rita foi capa de quase 30 revistas de pin-ups. Vieram com essas dobras? Pesquisa. Início dos anos 50, os últimos dias de sexo sem censura. Tem uma pin-up preferida, chefe? Sofia Loren. Eu tinha uma foto dela na capa do meu livro de álgebra. Ajuda a aguentar a aula de matemática. E as fotos temáticas? Circense. Que classe! Rita vestida por uma noite na cidade. Aqui, cuidando do jardim. É, jardinagem, né? É sexo. Arthur Zipfelig foi o último namorado da Rita. Vou tentar localizar. Verifique com o registro civil. Veja o que descobrem sobre a foto do Gus. Você é Francine o referee? Depende. De que? Do que você queira. Eu tenho vários vídeos de segurança pra analisar. Um de triplo homicídio. Balance, eu mandei a foto. Ah, pin-up. Não é? Essa é interessante. Frankie. Oi, Scott. É, papel Kodak, anos 50, impressão profissional, direto da revelação. Então, não foi impressão gráfica? Não, original. Direto do quarto escuro. Perdeu a primeira base falando nisso. Como é que é? O jogo de softball no sábado. Perdeu por pouco. Estava muito ocupado admirando o próprio homerun. Joguei na segunda base. É, é isso mesmo. É, mas é, 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 carimbo. Ressaltando a tinta e as manchas? Achei isso. Stanley Nopel? Ótimo trabalho, Frankie. Valeu. Tá. Sabe, mas eu toquei na base. A mentira mais triste é que contamos pra nós mesmos. Mundo do Glamour. Muita gente disse X. Bem-vindos ao mundo do Glamour. Quem quer ser uma estrela? Detetive Valens e Miller, divisão de homicídios. Viemos falar sobre Rita. Rita? Meu Deus, depois de tantos anos. É, parece que você não esqueceu. Ela está mais popular do que nunca. Uma nova geração está se apaixonando. Quinhentas pratas? Vai esperando. Essa aí é original, é muito rara. No meu site, as fotos dela estão vendendo que nem pão quente. Você trabalhou com ela? Éramos uma equipe. Uma boa pin-up não é só modelo. Procuramos o fotógrafo que trabalhou com a Rita. Tirou essa. Stanley Nopel? Você a conhece? Não, eu nem sabia que ela tinha trabalhado com outros fotógrafos. Parece surpresa. Bom, Rita e eu tínhamos contrato com o Monte Moran e... Não, Rita era fiel a mim nos dois lados da câmera. Prontinho. Sou exclusividade sua. Não vai se arrepender. Somos como a dupla imortal de Bonardi e Cavalleri. Quem era? Não faço ideia. Eu ouvi essa fala num filme. Olha, Rita. Ele me chamou pra sair. E tem lindos olhos azuis. Poxa. Não é um banquete. Jantar e sobremesa. Quem é ele? Ele é um banqueiro. Ele é muito bonito. Ah, Beth. Dessa vez vai dar certo. Oi. Você é a Rita Flynn? Aham. Não, ela é o Papa. Pode me dar o seu autóquico? Claro, bonitão. Caramba. Baba é tão charmoso. Eu servia refresco pra ele. E ele não pediu seu autógrafo. A vida é engraçada, não é, Coco? Ah, não. Rita, é a sua canção. Deu seu show. Você não se cansa? Vai lá, Rita, vai. Ok. Istanbul was Constantinэlbo Now it's Istanbul Not Constantinэlbo Been long to be gone No Constantinэlbo Still is Turkish delight On a moonlit night Every gal In Constantinэlbo Lives in Istanbul Not Constantinэlbo So a few birthday In Constantin m' She'll be waiting in Istanbul O velho engraçado, tem o rosto de um anjo. Você e eu, no topo do topo. No topo do topo. Rita era a vida. Ela era a minha vida. Iamos nos casar. Que namorado não teria ciúme com aquela tensão masculina? É parte do negócio, desde que ela fosse pra casa comigo. Mas na época você disse que estava em casa, na noite em que Rita morreu. Fui dormir mais cedo, eu tinha uma sessão de fotos no dia seguinte. E o Monte? Ele pode ter contratado esse Nobel pra outras fotos? Se ele era fotógrafo, o Monte conhecia, ele conhecia todo mundo. Mas nunca ouviu falar dele? Não, já disse, nunca ouvi falar. Fique por perto, Zip. É bem capaz da gente voltar. Rita. É, ela era realmente um amor. Era como uma filha pra mim. E até hoje, eu me culpo. Por que, Monte? Bom, eu a tornei famosa. E com a fama veio a atenção dos homens, bons e ruins. Naquele tempo era fácil conseguir um endereço na lista telefônica. Você tinha arma em 53, Monte? Não. Por quê? A polícia não tomou seu depoimento na época. Bom, eu achei que ela tinha sido atacada por algum doido. A Rita foi fotografada por alguém além do Zip? Ah, os caras sempre queriam tirar fotos dela. Sabe o que torna boa a foto? É você olhar muitas vezes e sempre achar um novo significado. Estamos procurando um fotógrafo chamado Stanley Nopel. Ele tirou essa foto da Rita. Já trabalhou com ele, Monte? Stanley Nopel? Eu nunca ouvi falar nesse cara. A Rita falou de alguém em particular que estivesse incomodando ela? Ah, ela nunca me disse nada. Mas, bom, ela tinha um fã, sim. As coisas foram um pouco longe demais. Escuta, que parte de oportunidade de gigantescas proporções você não entendeu? Ei, tá esperando o quê? O Zip está atrasado. Calminha, Cuco. O que vai usar no grande dia com o olho azul? Eu não sei. Eu queria poder comprar uma coisa nova. Pega alguma coisa no guarda-roupa e ninguém vai reparar. Você acha? Claro! Eu quero que me conte tudo, todos os detalhes do encontro. Eu quero ouvir todinho. Vamos. Sorria, você está na foto. É culpa do Sr. Demílio. Desculpa, chefe. O trânsito. Tudo bem. Vamos, pessoal. A folga acabou. Esqueci meu colar. Eu vou esperar para você. Ei, ei. Ei, ei. Ben Emerson. Ah, é. Ele era presidente do fã clube da Rita. Parece que ele merecia o cargo. O garoto sempre estava onde estávamos. Ela o considerava amigo? Não, era apenas um menino. Na época até pensamos que fosse coisa de adolescente. Tá certo. Agora chamamos de obsessão. Fiquei acordado a noite toda tentando rastrar esse Stanley no pé. Teve sorte? O cara é um fantasma. Sem carteira de motorista, registro com foto. É como se não existisse. Nossa, achamos o Beanie. Está aqui na sala. Ele ainda atende por Beanie? Pesquisa. Sim. Como vai, Beanie? Detetives Miller e Valens. É mesmo sobre Rita Flynn? Sim. Sabemos que era presidente do fã clube dela. Era mesmo. Mas foi nos anos 50. Você entrou no apartamento da Rita na noite em que ela morreu? O quê? Não. Entrou no camarim dela. Achou que seria fácil entrar no apartamento. Ainda tem a coleção de calcinhas, Beanie? Eu estava fora da cidade com meus pais quando Rita morreu. Flórida. Não foi essa a pergunta, Beanie? Olha, eu tinha 15 anos. Sabe o que essas fotos provocam em um garoto com essa idade? Temos uma testemunha que viu você invadir, Beanie. Estava atrás dela. Talvez eu fosse, sabe, um pouco zeloso. Bom, eu admito que a seguia muito. Mas não era de mim que ela tinha que ter medo. Quinta-se em frente, bejiu-se em. Quinta-se em frente, bezeuzinho! Fica pra mim. O que você está fazendo aqui? Eu vim mostrar uma coisa. O seu pai disse que era um restaurante. Eu disse ao meu pai que servia mesas. Por favor, Rita, vá embora. Precisa de dinheiro? Eu posso emprestar. Você tem 500 dólares para pagar o aluguel de todo ano passado? Mas o seu pai não paga. O meu pai bebe cada centavo que eu ganho com as fotos. Você estava errada, Rita. Homens gostam sim de ver. E pagam por isso. Mas, Betty, você não é assim. E se os olhos azuis descobrirem? Como ele descobriria? Ah, não, eu não queria... Paga o inferno! Eu achei que eram amigas. A garota... Ela estava zangada. Como se estivesse com vergonha. Vergonha? Eu acho que é uma coisa... Que você não sabe o que é seu cheirador de calcinha. E o que isso quer dizer? Que é um grande fã da Rita. Por que não contou isso a ninguém? Eu era menor. Nem devia estar na boate. Obrigado pela atenção, Benny. Obrigada. Olá. Veio falar da ajuda a Bangladesh? Eu sou a detetive Rushbat. Divisão de homicídios. Homicídios? Eu não entendo. É sobre Rita Flynn. Rita? Pelo amor de Deus. Você disse à polícia na época que eram boas amigas? Melhores amigas. Ah, e vocês tiveram alguma briga? Não. Ela ganhava muito mais dinheiro que você como modelo. E você... Ganhava o bastante para pagar as contas? Acho que sim. Você lembra de uma boate chamada Red Curtain? Detetive, isso foi há muito tempo. Meu pai era um alcoólatra que precisava de ajuda. Não me orgulho. Mas fiz o que tinha que fazer. Quem está desesperado age com desespero. Se está insinuando que tive alguma coisa a ver com a morte de Rita... Mentiu sobre a briga, Beth. Eu estava chateada. Rita me acalmou. Tivemos um papo franco. Quando foi isso? Na boate. Só Rita para achar a humanidade em um lugar tão deprimente. Eu sinto muito. Eu perdi a cabeça. Mas é que é tanta pressão. Não precisa se desculpar, Beth. Eu só quero ajudar. Eu sei. Então, qual era a surpresa que você veio me mostrar? Ah, lembra quando eu estava tirando fotos? Tcharam! Tem uma ótima surpresa. Mas não tem nenhum glamour. Ah, a vida comum pode ser bonita também. Vida comum? Do que você está falando? Eu não sei do mundo real. Lembra quando servíamos sorvetes e todos aqueles malucos entravam lá? Ah, claro. Lembra do Lu Meia Bola? É. Uma bola inteira é ruim para as juntas. Eu sinto falta dessas pessoas. Está vendo ele? É um rosto com mil histórias. Tira essa câmera daqui, moça. É melhor destruir essa foto. Por Deus, eu mesmo faço isso. Tira a mão de mim! Conhecia o cara? Era frequentador. Chamado Greg Donaldson. Tinha voltado da guerra com vários parafusos frouxos. A Segunda Guerra Mundial? Todo mundo pisava em ovos perto dele. Ele era o cara mais temido em um lugar assustador. Ele andava armado? Eu vi ele puxar a arma para um bêbado que sentou no lugar dele por engano. Mesmo tendo visto esse homem puxar uma arma quando a Rita levou um tiro, você não procurou a polícia? Detetive, eu o vi enquanto trabalhava como dançarina. Que bom ver que mudou sua vida, Beth. Se se lembrar de alguma coisa, me liga. E aí? Alguma coisa? Talvez. Aqui. Primeiro achei que era um isqueiro. Tá vendo isso? Tô. O que que é? Aqui, olha mais perto. A câmera usada foi uma Leica 3A. Única na época. Isso aqui é o dispositivo do timer. Tá ouvindo? A Leica 3A com o timer? Uhum. Tá dizendo que foi a própria Rita que tirou essa foto? Exatamente. Acontece que o nosso veterano de guerra da boate de Strip tinha passado um tempo numa ala psiquiátrica na Inglaterra. Junto com a nossa arma. Olha só, a perícia disse que a foto que o Gus trouxe era um autorretrato. Mas o carimbo diz Stanley. A canção que ela cantava. Istambul, Constantinopla. Agora, olha. Istambul e Constantinopla. Istambul era Constantinopla. Agora é Istambul. Rita era Stanley Nopel. Está dizendo que ela era fotógrafa? Estava tentando, pelo menos. Não havia muitas mulheres fotógrafas na época, então ela inventou um nome de homem. Uma das fotos mostra o Rack Donaldson com uma estripa. É, cara casado, pego no flagra. O cara já estava meio pirado. Não é uma foto que se mostre à esposa. Então o cara não estava atrás da Rita Pinap. Estava atrás da Rita fotógrafa. Passou um tempo na Inglaterra, senhor Donaldson? Achei que era sobre Rita Flynn. Bom, se puder responder... Eu estive na Inglaterra depois da guerra. Comprou uma arma enquanto esteve lá? Não. Mas tinha uma arma de fogo? Uma Browning 22. Eu trabalhava à noite numa área bem ruim. Sabemos que passou um tempo numa ala psiquiátrica. O que é isso? Testemunhas viram quando ameaçou Rita Flynn. O que? Acha que eu atirei nela? Ela tinha uma foto que podia acabar com o seu casamento. Meu casamento já estava acabado. Eu exagerei. Eu só queria ficar anônimo. Anônimo? Eu estava desequilibrado depois da guerra. Não me relacionava com ninguém. Garrafas e bares. Viu a Rita de novo, Rack? Vi. Ela me procurou e se desculpou. Me pediu para mostrar a ela as ruas do antigo bairro. Que bairro? Tacone. Ela queria tirar fotos. Ela me tirou do escuro. Ela me tirou do escuro. E o que? Ela me procura. Viu a Tha. Ela me convocou. Ela me procura. Ela disse que ia me mostrar as fotos. Mas aí eu li no jornal. Que mundo! Onde estava naquela noite? No mesmo lugar todas as noites, no Red Curtain, tentando esquecer. Rita comentou se estava tendo algum problema? Não, estava até de bom humor. Estava pensando em deixar de ser modelo. Uma informação rápida. Acho que Rita revelou essa foto em algum lugar ou ela fez tudo sozinha? Havia muitos clubes de fotografia na época. Quarto escuro era bem comum. Sim. Olha, quem são essas pessoas? Tem algum bisavô aí, por acaso? Não, eu achei dentro de um livro antigo. Cada vez que eu olho, eu acho alguma coisa nova, sabe? Como o chapéu desse cara aqui e a expressão dessa mulher. Imagina o que ela está pensando. É, adoro o mistério das fotos antigas. Nunca vamos saber. Ou podemos tentar descobrir. Está vendo o cara aqui? Ele está dando em cima dela. Acabou de dizer no ouvido, minha cabine, em cinco minutos. Não. Ela colocou um veneno de ação lenta na bebida do cara. Por quê? É marido dela. Herdaria um milhão de dólares. É, que imaginação perversa, hein, Frank? Seu celular está sem bateria. E o celular? Por quê? Informação rápida chega por telefone. A não ser que tenha outro motivo para vir. Tenho? Eu fiz uma reserva. Para nós dois. Jantar? Não. Qual é a sua ideia? É um sim? É. A Miller teve um resultado na arma e estava registrada em nome de Philip Moran, em Londres. Moran? Parente de Monty Moran? Tio dele. Mas não pode ser o autor porque ele morreu em janeiro de 53, cinco meses antes da morte da Rita. O tio pode ter dado ao Monty. E Monty começou a fazer uma versão inglesa da C Magazine em 50. Ia e voltava o tempo inteiro. Temos um probleminha com a arma, Monty. Ah, mas a gente já não falou nisso. Já, o que quer dizer que ou você está mentindo ou está começando a balançar? Não foi a sua revista que fez a Rita ser morta. Foi a sua arma. Eu não usei uma arma na minha vida. Só a que matou a Rita, que estava em nome de um tio falecido. Meu Deus, eu não tinha me esquecido disso. Meu tio me deu de presente uma... Webler 38, uma bala dessa arma matou a Rita. A arma foi roubada uns dois meses antes da morte da Rita. E não prestou queixa? Olha, isso é ridículo. Eu não tinha motivos para matar a Rita. Ela contou que ia deixar de ser modelo? Ela me contou, mas eu não fiquei chateado. Investiu muito dinheiro nela. Iria acabar com grande parte da sua circulação. É, eu não ia perder uma preciosidade daquela. Está vestida? Costumava estar. Devia trancar a porta, docinho. O que é isso? Elas são fantásticas. Quem tirou? Eu. O que é isso? Não brinca comigo. Não é brincadeira. Você tem mais truques do que Harry e o Jeannie. Para mim acabou o pin-up, Monte. Achei que você se divertia. Cansei de fazer os outros sorrirem. Quando eu tiro essas fotos, eu sorrio. Você quer ser fotógrafa? Eu não sei. Talvez. Parece com as da revista Life. Você pode ser foto jornalista, tirar fotos sérias. Você acha? Ah, não, Rita. Eu não assinei um contrato de pin-up com você, porque eu queria ser o autógrafo. Então? Mas não podemos dar um jeito? Escuta. Gostaria de vê-las publicadas? Para. Não brinca com isso. Você tem muito jeito para entender as pessoas. E vejo isso nessas fotos também. Está querendo me agradar agora. Ei, se eu não posso ter você como pin-up, eu vou querer que fique como fotógrafa. Se Rita era talentosa na frente da câmera, ela era muito mais por trás. Nossa, ia ganhar muito dinheiro. Imaginem só. A rainha das lentes. Eu ainda tenho alguns daqueles antigos negativos. Não consegui revelar. Quem mais tinha acesso à arma, Monte? Eu mantinha trancada em um pequeno cofre no estúdio. Alguém mais tinha a chave do cofre? Não, só o zip. Ele guardava as lentes mais caras lá. E ele sabia que Rita queria deixar de ser modelo? Não sei. Mas só digo uma coisa, hein? Eu não ficaria triste por me livrar dele. Um pacote daqueles seria muito melhor não existir. Está falando do zip com a Rita. O tempo todo eu pensava. Oh, aquele idiota, deixa ela bonita. Aí eu percebi que era justamente o contrário. Senhora, as fotos estão prontas. Conhece nossa promoção de duas fotos de 20 por 25? A promoção espera, zip. Se lembra do cofre que Monte tinha no estúdio? Cofre? Não. Devia, ele te deu uma chave. Era lá que você guardava as lentes, né? Não lembro. Ah, sim, pensando bem, eu guardava umas coisas lá. Com a arma dele. Lembra disso, não? Não, não me lembro de arma. E da Rita dizendo que queria deixar de pousar? Foi uma coisa da boca pra fora. E que ela queria se tornar fotógrafa? Por favor, tirar umas fotinhas e fazer o que eu faço são duas coisas diferentes. Eu olhei o seu currículo, zip. Foi difícil conseguir trabalho depois que a Rita morreu. Eu amava a Rita. Levei um tempo pra voltar a fotografar uma mulher. É, principalmente porque nenhuma revista contrataria você. Você mal durou mais um ano como fotógrafo de pin-ups. Porque você era um desastre. Vocês não sabem o que estão falando. Eu criei a Rita. Ela ultrapassou você, zip. Não, tínhamos um relacionamento. Ela precisava... Ela precisava que você abrisse mão dela, mas você não podia. Não, eu era o fotógrafo. Quer dizer, a gente tinha uma coisa boa. Até ela desistir e virar tudo de cabeça pra baixo. Interessante. Quem tirou mesmo? Eu. O que acha? Vai parar de posar por causa disso? Vou. São feios. Eu... Eu tô começando. Eu vou melhorar. Se aprenda a sorrir direitinho. Não estraga o que é bom. Você não acredita em mim, zip? E aquilo de eu e você juntos até o topo? Podemos conseguir os dois como fotógrafos. Olha, eu sou o fotógrafo e você é uma pin-up. É assim que é. Eu quero tirar fotos diferentes. Como jornalista. Jornalismo requer inteligência. Dedicação. Não vai poder cantar pelos bares feito uma vagabunda. Minha mãe me ensinou a cantar aquela música. Eu contei isso. Ela dançava na cozinha cantando musiquinhas bobas quando eu era pequena. Eu ia ensinar a mesma coisa pra nossa filha um dia. Acho que não queremos mais as mesmas coisas. Não é, zip? Melhor você ir embora. Sim. Assim que eu olhei para aquelas fotos, eu vi que ela era boa. Eu só não admitia na época. Não suportou ela ser mais talentosa do que você. E então eu fui cruel. Foi a última vez que eu a vi. Eu fui ao estúdio do monte pra fazer cópias das fotos da Rita. Sabia que seriam valiosas um dia. Levei a noite nisso. Alguém pode confirmar isso? A Betsu estava lá experimentando umas roupas da Rita pra usar no encontro. A Betsu usava roupas da Rita? A moça não tinha dinheiro pra nada. Se lembra se ela pegou uma bolsa? Uma bolsa? Pro encontro, ela pegou uma emprestada? Eu não sei. Mas ela estava bem animada, até me fez bater uma foto dela. E ainda tem essa foto? Sou um fotógrafo, tenho negativo de todas as fotos que tirei. Encontre e revele. A Betsu vestida por uma noite na cidade. Você se lembra de quanto tiraram a sua foto? Eu não sei. Isso aqui é um estúdio. Deve ter sido em uma sessão. Zip disse que tirou na noite em que Rita foi morta. Disse? Você estava no estúdio, se preparando pro seu grande encontro. Bom, eu esqueci. Você é muito esquecida, Betty. Eu tenho olhado essas revistas de pin-ups? Parece uma cápsula do tempo. É, você escolheu a roupa de uma noite na cidade da Rita pro seu encontro com olho azul. É uma viagem ao passado. Mas o que tem a ver com o assassinato da Rita? Tem tudo. Tá vendo essa bolsa? Foi com ela que você foi ao encontro. Então, como foi parar no apartamento da Rita? Eu achei que a Rita tinha pego no estúdio. Pode ser. Não. Não. O único jeito dessa bolsa ter chegado à cena do crime seria através de você. Eu passei por lá. Mas não machuquei a Rita. Ah, eu verifiquei suas digitais, Betty. Estava na arma. Como conseguiu minhas digitais? Ah, um laudo pericial. E as suas digitais estão em seu escritório, em St. Mary. Ato patriota. Mandado especial. Olhamos tudo há duas noites. Eu não tinha arma. Era assistente do monte. Tinha cópias de todas as chaves. A boate era um lugar perigoso. Pegou a arma dele pra se proteger. Oh, aquela arma. É, estava comigo. Eu não sei como foi parar no apartamento. Ah, o seu encontro terminou cedo. Então, você foi até lá conversar com a Rita. Como ela fez você prometer. O seu encontro era às oito. O tiro foi ouvido às nove. O encontro não terminou bem. Né? Umas bebidas pra aliviar a dor. Duas amigas. As duas trabalhavam juntas. Os anos passaram. Dá tudo certo pra uma, mas... Pra outra. Eu estava ocupada cuidando de um velho bêbado. E Rita, brincando, dançando. Tudo era fácil pra ela. Eu só queria a sorte dela por um dia. Um dia... Que fosse mais fácil. O que aconteceu naquela noite? Eu dediquei a vida a ajudar os outros. Estava ajudando os outros ou buscando a redenção? Me disseram uma vez... Que Deus ilumina aqueles que pedem perdão. Eu espero que sim. Rita! Betty? O que foi? Você disse pra eu vir depois do encontro. Eu tô aqui. Senta, Betty. Você não tá bem. O que que é isso? Ah, nada. Só a outra foto que eu tirei. É você. Um autorretrato. O Mott disse que tem outra revista querendo fotos minhas. Eu tive que inventar um nome falso. Stanley Nopel, entendeu? Tirou da música. Boa. O que que uma garota tem que fazer pra conseguir uma bebida aqui? Não. Você já bebeu demais. Bete, o que aconteceu? O meu encontro foi uma beleza. Sentamos pra beber. Ele estava excitado. Um pouquinho nervoso. Então, sabe o que aconteceu? Não. Ele me deu uma coisa. Foi? O que ele te deu? Isso. Ele queria o seu autógrafo. Ele só me chamou pra sair. Pra conhecer você. Não. Não é possível. Ele... Ele foi atrás de você naquela noite. Porque estava muito nervoso pra falar com você. Ele riu de mim. Quando viu que eu achei que era um encontro. Ai, Betty. Como é que é? Sempre ter sorte. Mas não é sorte o que eu tenho. Eu trabalho e as coisas acontecem. Os homens na boate... Eles olham... E olham... E nunca me pedem um autógrafo. Eles me pedem outras coisas. Betty não tem que fazer isso. Vem ficar aqui comigo. O seu pai vai ficar bem. Se eu não posso fazer o olho azul feliz... Você devia fazer. Você faz todo mundo feliz. A vida engraçada... Não é, Cucu? Anda. Assina. Betty não faz isso. Assina! Assina. Betty. Betty, sou eu. Sua amiga. As coisas podem mudar pra você. Eu comecei como você. É o que mais dói em mim. O que mais dói em mim? O que mais dói em mim? A vida em mim. Ever Love you again Tell me Why then can't I Maybe Others Want you Just like I do Tell me Why then Can't I You might have Known others So have I Who would hurt you And desert you That's why I only Want to hold you Always Never To let you go Tell me Why then Can't I You might have . . . . . . You might have known others, so have I, who would hurt you and desert you. That's why I only want to hold you. Always, never to let you go. Tell me, why then can't I? . . . . . . . .